Nós temos um mercado público interessante Onde o pessoal faz drinks Ostras Vamos dar um take aqui O cheiro é bom Para quem gosta de pimenta Olha Para quem não gosta Bota no Ronaldo O pastelzinho É o tempo do pastel O pessoal ali Você pode ver Comendo, bebendo Divertindo Vivendo, né? Na verdade, viver é comer, beber, dormir O resto é lucro Vamos lá, vamos entrar no... Vamos entrar no interior do mercado É um trabalho bem interessante Nós podemos ver Vinagre Vamos lá, vamos entrar no interior do mercado Vamos entrar no interior do mercado No, não vai entrar no interior do mercado Aí nós temos um trabalho É muito bom Não, não vai entrar no interior do mercado A chuva está chegando. A chegada no salame, estamos aí. O salame, o salame, o salame. O salame, o salame. This is food for diabetics. É isso aí Barulho